Fica ligado, tu vem ver Bumbumecer Olha só como eu te deixo hipnotizado Tô adorando esse teu jeito abusado Isso me excita, eu tô bandida Hoje eu quero te pegar Pega tequila que eu quero ficar louca Fica menino, beija logo a minha boca Isso me excita, eu tô bandida Hoje eu vou te derrubar Eu vou descendo e finando pra você sorrir Pra você sorrir Eu vou subindo, fazendo meu bumbum tremer Vou mostrar pra você Eu vou descendo e finando pra você sorrir Pra você sorrir Eu vou subindo e finando, fazendo Eu vou mostrar pra você Fica ligado, tu vem ver Bumbumecer Bumbumecer, Bumbumecer Fica ligado, tu vem ver Bumbumecer Fica ligado, tu vem ver Bumbumecer Bumbumecer, Bumbumecer 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 Eu vou descendo e finando pra você Sorrir Pra você sorrir Eu vou subindo, fazendo meu bumbum tremer Vou mostrar pra você Eu vou descendo e finando pra você sorrir Pra você sorrir Eu vou subindo e finando, fazendo Eu vou mostrar pra você Fica ligado, tu vem ver, bumbum mexer Bumbum mexer, bumbum mexer, bumbum mexer Ei, ei, ei Ei, ei